Então vamos agora dando uma olhada no quinto tópico do capítulo 3 do livro Não temas o mal. Nesse capítulo o guia do Pertor nos faz algumas considerações muito importantes, como se fosse um aviso, como se fosse um aconselhamento, um cuidado. Ele nos diz assim, é importante que nós olhemos para as nossas dificuldades, para aquelas partes nossas que nós estudamos, os tópicos anteriores desse mesmo capítulo, e possamos identificar as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas partes do eu inferior, que ainda vão atuando na nossa vida, para que nós possamos começar a ter cada vez mais conhecimento sobre elas. E ele ainda vai adiante e diz assim, mas não esqueçam de olhar também as suas qualidades, as suas vocações, porque vocês vão poder usar essas qualidades e vocações para poderem cuidar, para poderem olhar com mais tranquilidade para essas suas falhas, para essas suas dificuldades. E esse então é o ponto de partida desse tópico 5. Ou seja, é um convite a olharmos as nossas dificuldades no dia a dia, o nosso cotidiano, onde nós possamos perceber todas essas dificuldades que a gente percebeu e que nem sempre seriam ou são muito agradáveis de serem percebidas, que às vezes nos leva a um lugar de choque, de estarmos em choque com a nossa imagem pessoal e olhar para isso agora com a capacidade, com as nossas qualidades de fazer diferente, de tentar fazer diferente. E isso então é o que eu gostaria de deixar aqui a princípio para vocês, como sendo o ponto número 1 que o guia coloca nesse capítulo, nesse tópico 5 do capítulo 3. E ele continua dizendo assim, vocês vão precisar perceber tudo isso, e perceber também o quanto que vocês evitam. Ou seja, todos nós, ao percebermos as nossas dificuldades, aquelas partes que nós não queremos trabalhar, não queremos olhar para elas, nós entramos num processo de evitá-las. É como se nós dissessemos, se eu não souber que ela existe, ela não vai me afetar. Então ele convida, ele nos convida a olharmos para essas nossas falhas, olharmos com os olhos da realidade, elas existem. E eu posso fazer uso das minhas qualidades para poder evitar que eu as evite. Ou seja, nós temos que evitar essa parte, essa tendência nossa de achar que isso não tem problemas. porque ela tem problemas. E então, esse é o segundo tópico. Ou seja, esse é o segundo trabalho que precisa ser feito. O primeiro de saber quais são essas falhas. O segundo de perceber o quanto que nós convivemos com ela de uma maneira quase que consciente. E olhar para isso tudo com os olhos da verdade, com os olhos das nossas melhores qualidades, com as nossas melhores vocações e poder ver o que eu posso fazer com isso. Ou seja, o como que eu evito, como que eu saio desse lugar de desculpas. Como que eu saio desse lugar de criar motivos, criar razões, criar racionais para poder lidar com essa parte minha que não quer fazer o trabalho. E o terceiro passo que ele nos coloca é olhar para isso e reconhecer que algumas dessas falhas eu não sei parar de agir. Ou seja, é como que se de alguma maneira, mesmo que eu ainda, que eu tenha, que eu queira usar as minhas características pessoais para lidar com elas, elas ainda não estão sobre o meu comando. Elas não estão sobre as minhas possibilidades. E nesse caso, então, eu começo a perceber que existe uma diferença, um conflito entre a minha vontade, a minha vontade real, essa vontade consciente que eu tenho de não errar, de não fazer desse jeito. E uma espécie de uma reação emocional onde eu não tenho comando sobre ela. E ela acontece. E eu, então, fico nesse conflito entre essa vontade e essa reação. E eu preciso olhar para isso como sendo algo que eu preciso trabalhar organicamente para poder, cada vez mais, poder ter comando sobre essa terceira situação, que é a mais complexa, que é a mais complicada. Então, os três passos, vou sintetizar. O primeiro passo que ele sugere é dar uma olhada nas suas falhas. Dá uma olhada e veja quais são as suas qualidades e vocações que você pode usar para poder lidar com essas falhas. O segundo passo é perceber que essas partes suas criam uma espécie de luta entre a sua parte inferior, o seu eu inferior, e o seu eu superior. Ou seja, o seu eu superior quer que você seja melhor, quer que você seja uma criatura melhor. Mas o seu eu inferior ainda cria situações em função dos medos, das dificuldades que a gente já viu nos tópicos anteriores. E o terceiro conselho é dê uma olhada nessas partes suas, olhe para essas suas falhas, use as suas qualidades e perceba que em algumas delas as suas qualidades não vão dar conta. E você vai ter que dar uma olhada num outro processo, que é o processo de poder perceber o quanto que existe de inconsciência nas suas reações emocionais. Os motivos pelos quais você reage emocionalmente. Os motivos pelos quais você ainda não consegue dar conta desse processo. e essa então é, vamos dizer assim, é um panorama que é o que o guia coloca nesse tópico 5. E ele diz assim, existe uma decisão, existe uma parte nossa que é consciente e essa parte consciente eu posso trabalhar com as minhas qualidades, com as minhas vocações, com a minha força de vontade e eu posso então negociar entre o meu eu inferior e o meu eu superior e escolher um caminho mais adequado para mim. Existe também uma parte nossa que é subconsciente. É uma parte que ainda não está muito consciente. Então é como se essas falhas não fossem muito bem percebidas por mim. nesse caso eu vou ter que degladear um pouquinho com o meu eu inferior, vou ter que dizer puxa, podia fazer diferente, começar a me cobrar, a criar as minhas persistências, as minhas vontades de fazer diferente e começar a criar uma situação melhor na minha vida tendo um pouquinho mais de comando sobre essas partes minhas que eu consigo perceber o dano, mas eu ainda não consigo lidar com elas de uma maneira mais completa. E a terceira parte é ok, tem algumas coisas na minha vida que eu não consigo parar mesmo e essas partes eu vou ter que lidar com um processo orgânico ou seja, eu vou ter que dizer de novo eu caí no buraco e eu tenho que agora pagar um preço para poder sair desse buraco. e esse é o nosso trabalho, ou seja, criar uma organicidade, um crescimento orgânico que faça com que eu possa crescer nessa situação e cada vez mais perceber essas minhas partes que são inconscientes e torná-las um pouco mais conscientes organicamente. Então, com isso, o guia nos coloca num lugar diferente diferente do anterior. Ou seja, por que diferente? Porque antes eu sabia que eu tinha um preço a pagar e eu percebia que existiam algumas falhas minhas que me levavam a pagar esse preço e eu acabava pagando esse preço como se não tivesse nenhuma outra alternativa, mesmo não querendo pagar. agora, agora ele diz o seguinte, existe uma parte sua que ela está tão inconsciente que você às vezes pensa que você não está pagando preço por ela. Por quê? Porque você não sabe sequer que ela existe. Mas não esqueça, ela tem preço e ela está cobrando preço de você. então é importante percebermos de que essas nossas partes que ainda estão muito conscientes, aquelas partes onde eu apenas reajo emocionalmente contra elas sem saber muito bem o porquê que eu reajo, essas partes nos causam danos também e eu preciso olhar para elas com os olhos da minha vontade de crescer, porque nessa situação esta é a única forma que eu tenho de transformar correntes negativas, correntes que me causam dano em correntes que me trazem bem-aventurança, como nós discutimos nos capítulos nos tópicos anteriores. Então é isso que basicamente o tópico 5 nos oferece essa beleza que ele nos oferece como fechamento desse capítulo 3 e eu então gostaria de que vocês olhassem, relessem esse capítulo com os olhos desse entendimento. Existe um processo sendo oferecido, existe algo dizendo assim gente vai lá fica atento nisso, vão aparecer um monte de desculpas, eu acho que isso não funciona, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não quero, ah, não está na hora, não, amanhã eu vejo, ou seja, olhem para essas desculpas como sendo motivos reativos, situações emocionais reativas que dizem a todos nós que não está na hora, ou seja, como se dissesse, ah, depois eu vejo, deixa eu dar uma desculpa para sair dessa encrenca, tem uma encrenca acontecendo, eu não quero ver essa encrenca, então, nesse momento, eu prefiro deixar essa encrenca para ser resolvida depois. Esse é o grande passo que foi oferecido nesse tópico. Nós temos três possibilidades de trabalho, nós precisamos perceber que numa delas nós evitamos e nas outras nós inventamos desculpas e nós precisamos usar as nossas vocações, a nossa vontade interna, o nosso eu superior e vencer essa luta interna que existe entre o nosso eu inferior e o eu superior para que nós possamos organicamente, paulatinamente, gradualmente, nós possamos transformar essa parte nossa que aparentemente não temos nenhum controle sobre ela. Mas, se nós colocarmos a nossa observação, se pedirmos ajuda aos processos divinos da criação, nós, como parte integrante desse plano da criação, temos o direito de receber as melhores respostas. da criação,